Tá passeando por aqui? Aposto que você já encontrou muita coisa bacana, né? Aqui no site do Best Shop TV você sempre acha uma variedade enorme de produtos com ótimos preços. Assim como esse que você escolheu pra ver agora. Você tem estabilizador aí no seu computador? E que tal agora você ter um No Break, só que com qualidade e garantia da APC? É Best Shop TV, são produtos de qualidade. Eu tô falando da APC, que só no Brasil são 15 anos. Gente, isso aqui, olha, é uma maravilha. Ele vai te dar uma autonomia. Por exemplo, faltou luz aí na sua casa, esse No Break aqui, até 90 segundos aí, dá de repente pra você fechar os seus programas no seu computador. Você não vai perder, né? Você ficou horas a fio lá fazendo um projeto, de repente você perde tudo porque acabou a luz. Às vezes a máquina acaba não salvando o aplicativo, dá um erro, dá algum problema. Você pode evitar tudo isso tendo o No Break. Você pode ligar no seu, dependendo aí do monitor de 17 polegadas, ele segura alguns minutos aí o seu PC. Você pode ligar também aí na sua linha, fax modem. E olha, é garantia pra você, viu? Cair um raio, ele vai proteger aí os seus equipamentos, claro, pra não dar nenhum problema com a rede elétrica. Best Shop TV, a sua loja na TV e na internet. Compre já o seu. Best Shop TV.